Olá meus amigos e minhas amigas, passando aqui para lembrar que hoje, terça-feira 25 de maio, é um dia muito importante, é o dia nacional da adoção. Então eu quero parabenizar a todos os papais, as mamães que têm um filho adotado em casa. Eu sei muito bem a importância que marca essa data, porque eu também sou adotado e perdi a minha mãe. E meu pai era muito jovem, eu e mais cinco irmãs, então nós fomos adotados e tivemos a oportunidade de sair do risco social. Então hoje eu só tenho que agradecer e trabalhar algumas bandeiras para que outras pessoas como eu tive essa oportunidade, também tenham a oportunidade de somar socialmente para o nosso país, de ter a oportunidade de estudo e trabalho. Então muito obrigado a todos os papais e mamães que estão comemorando hoje um dia tão importante, que é o dia pela luta, pelo amor, né? É muito importante que nós nos unamos e que possamos criar projetos, como dois projetos que eu tenho, por exemplo, o FGTS, a liberação de FGTS, 30% do FGTS para os pais que adotam, e também a liberação automática de documentação para aquelas crianças que já vêm com a documentação dos pais biológicos, que elas possam fazer essa transição e ter novos documentos o mais rapidamente possível. Enfim, vamos trabalhar para uma sociedade mais justa, mais equilibrada e viva o Dia Nacional da Adoção!